E aí pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Checkpoint. Chegou a hora de ficar sabendo das notícias mais importantes do mundo dos games. Hoje a gente vai falar de jogos que estão gratuitos por tempo limitado, personagem muito conhecido dos quadrinhos que talvez cheguem em Mortal Kombat 11, Blizzard fazendo mudanças drásticas em Heroes of the Storm e mais um rumor sobre o novo console da Microsoft. Tudo isso e muito mais eu te conto depois da vinheta. E a gente começa com uma notícia que não é muito comum. Metro Exodus, que estava previsto para o dia 22 de fevereiro, foi adiantado e vai ser lançado no dia 15 de fevereiro. O jogo chegou em status gold, que é quando ele está terminado e pronto para ser gravado no disco. Junto com o anúncio do adiantamento do jogo, eles também lançaram um novo trailer, que é esse que você está vendo aí de fundo. Metro Exodus chega para PC, Xbox One e Playstation 4. The Crew 2 está de graça para jogar até o dia 16 de dezembro. A Ubisoft liberou o jogo completo em todas as plataformas que ele está disponível, que é o PC, o Xbox One e o Playstation 4. E todo mundo pode aproveitar. Quem optar por comprar o jogo depois do período gratuito, vai manter o progresso, além de aproveitar um desconto de até 67%, dependendo da versão do jogo. E falando em jogo de graça, a versão remasterizada do clássico Full Throttle está de graça na GOG. E é de graça mesmo. Pegou e baixou, ele é seu para sempre. Se você ainda não jogou essa obra-prima, eu recomendo fortemente que você aproveite esse presentão da loja. Full Throttle Remastered foi lançado em 2017 e te deixa jogar tanto na forma original quanto na remasterizada e tem legenda em português. Eu espero que quando você assistir esse checkpoint aqui ainda dê tempo de baixar o jogo. Nessa semana, o Todd McFarlane, que é mais conhecido como criador do Spawn, participou de um Pergunte-me Qualquer Coisa e pode ter revelado um personagem do recém-anunciado Mortal Kombat 11. Quando ele foi questionado se o Spawn ia estar no jogo, ele disse, eu acredito que ele está a caminho. Claro que isso não é uma confirmação oficial de que o personagem vai mesmo estar em Mortal Kombat 11, mas já deixa os fãs esperançosos. Lembrando que no dia 17 de janeiro, a Netherrealm vai fazer uma apresentação com mais detalhes do jogo. Quem sabe a gente não tenha a confirmação por lá. E uma notícia não muito feliz para os fãs de Heroes of the Storm. Em um anúncio oficial, a Blizzard revelou que vai reduzir o time que cuida do jogo e também cancelar os torneios oficiais de esportes de 2019. A Blizzard deixou claro que vai continuar dando suporte e atualizando o jogo, mas não na mesma frequência de antes. Os desenvolvedores que saíram do time foram relocados para outros jogos da empresa. Heroes of the Storm foi anunciado na BlizzCon de 2013 e lançado em 2015, e mesmo recebendo conteúdo constantemente e sendo sempre atualizado pela empresa, nunca conseguiu ser um nome de peso entre os móveis. E tem mais rumores sobre o novo console da Microsoft, dessa vez o suposto codinome do seu kit de desenvolvimento. Segundo informações do Windows Central, ele se chamaria Anaconda. Os dev kits dos outros consoles também tiveram nomes específicos. O do Xbox One X se chama Scorpio, do Xbox One Durango e do 360 Xenon. Lembrando que é só o nome do kit que os desenvolvedores recebem, não do console em si. Os rumores atuais apontam que o próximo hardware da marca se chamará Scarlet, mas a Microsoft ainda não se pronunciou sobre o assunto e só resta para a gente especular. E olha só que legal, a Activision anunciou um bundle com o Crash Remastered e Spiral Reignited Trilogy, chamado de Spiral mais Crash Remastered Game Bundle. Na Xbox Live ele sai por R$ 269,00 e na PSN por R$ 275,00, mas está com 10% de desconto até dia 25 de dezembro só para os assinantes da Plus. E entrou hoje aqui no canal o último vídeo que o Igor Napoel fez aqui para o Voxel. Ele foi até os Estados Unidos para jogar Ace Combat 7 e contou tudo para vocês. Então prestigiem o nosso ex-editor-chefe, o link vai estar aqui no card e também na tela final. E não esqueçam de clicar em gostei e de se inscrever aqui no Voxel para não perder nada sobre o mundo dos games. Eu sou a Kika e o Checkpoint está de volta na segunda-feira. Tchau!